Tem uma palavra de Deus para o teu coração. Não vá embora dessa live. Faça diferente, compartilhe esta live. Porque eu tenho certeza que Deus, Ele tem uma palavra para o teu coração. No nome de Jesus. Pega a sua Bíblia Sagrada. Sua Bíblia. Sua Bíblia. Pega a Bíblia Sagrada. No nome santo de Jesus de Nazaré. Isso. Coloca aí, hashtag, Deus fale comigo. Coloca aí, hashtag, lembra? Hashtag, Deus fale comigo. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia, abra lá. No livro de Mateus, capítulo 8. Mateus, Evangelho II escreveu. Mateus, capítulo 8, versículo de número 23. Glória a Deus. Glória a Deus. A irmã de Ivaneide, lá de Bom Jesus, perdões. Amanhã, amanhã vai ser o que, missionária? Vigilhão, a bala perdões. Vai ser muito forte. No nome de Jesus, de Nazaré. Vigilhão, a bala perdões. Vai ser forte. Amém? Abra a sua Bíblia. Mateus 8, 23. Mateus 8, 23. Diz assim. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, ele, porém, estava dormindo. Ele, porém, estava dormindo. Esse mesmo texto, todos nós sabemos que Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos. O que são os evangelhos sinóticos? São os evangelhos que tratam do mesmo assunto, mas de uma visão diferente. Então, Mateus, ele vai falar a mesma mensagem que Lucas falou, mas de uma outra visão. De uma outra visão. Então, os evangelhos sinóticos são isso. E o texto sagrado vai dizer que agora, o texto sagrado vai dizer que Jesus, ele vai ser, vai passar agora para outra banda do lado. Jesus, juntamente com seus discípulos, ele vai passar para outra banda do lado. Vai ser necessário Jesus Cristo passar para outra banda do lado. Jesus, juntamente com seus discípulos, ele vai passar para outra banda do lado. Jesus, ele se encontrava no auge do seu ministério. Jesus, ele já estava fazendo muitos milagres. Jesus já estava fazendo muitas maravilhas. Por onde Cristo passava, milagres aconteciam. Paralíticos andavam, cegos enxergavam. Por onde Jesus Cristo passava, grandes coisas aconteciam. Da mesma maneira, é nos dias de hoje. Jesus Cristo ainda continua o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Glória. Sejam dadas ao nome daquele que vive e reina para todo sempre. E a paz do Senhor, irmã Marinês. Estaremos orando sim. No final da live, vamos estar fazendo uma corrente de oração. Vai ser muito forte. No nome de Jesus de Nazaré. Jesus, ele se encontrava no auge do seu ministério. E por onde Cristo passava, milagres aconteciam. Conforme eu prefaciei, milagres aconteciam. Cegos enxergavam, mudos falavam, paralíticos andavam. Coisas extraordinárias aconteciam. Por onde Cristo passava. Jesus Cristo agora, ele vai ser interpelido pelo próprio Espírito de Deus. A passar para outra banda do lago. Porque certamente, existia algo para fazer do outro lado. Porque, por muitas das vezes, é necessário, né? É necessário sair do comodismo e passar para outra banda do lago. Mas olha aqui para mim. Passar para outra banda do lago é a mesma coisa do que dizer sair do comodismo. Passar para outra banda do lago quer dizer enfrentar novos desafios. Passar para outra banda do lago é a mesma coisa de dizer enfrentar novos obstáculos. Entenda uma coisa. Tem pessoas, missionárias Saranani, que querem receber vitória da parte de Deus. Mas não querem enfrentar obstáculos. Tem pessoas que querem vivenciar milagres da parte de Deus. Mas não querem enfrentar as tempestades, as interpéries do chamado. As interpéries da vida que todos nós enfrentamos. O texto sagrado vai dizer que Jesus agora vai incentivar os seus discípulos a passar para outra banda do lago. Certamente os discípulos vão pensar assim, mas é moleza. Porque eu conheço o de mar. Pedro talvez disse para um dos seus amigos dizendo. Não, é muito fácil. Porque eu conheço o de mar. Não, não é tranquilo. Eu conheço o de navegação. Pedro vai falar para Tiago. Não, é tranquilo. Fica tranquilo, Tiago. Fica tranquilo, Mateus. Judas, fica tranquilo. Eu conheço o de embarcação. Mas no meio da travessia, Jesus Cristo, o seu lado humano. Jesus Cristo era 100% homem, 100% Deus. O seu lado humano vai descansar. E quanto o lado humano, a paz do Senhor, o pastor Leandro Vicente. Deus abençoe. Deus abençoe poderosamente a pastora. Deus abençoe, pastora Leia. Pastora Neia. Deus abençoe poderosamente no nome de Jesus de Nazaré. No primeiro sábado, missionário. Primeiro sábado de outubro. Nós vamos estar lá. Ele já marcou. Ele marcou o primeiro sábado. É, vai ser forte. No nome de Jesus. Pastor Leandro. Paz do Senhor, irmã Leandro. Irmã Leandro e Domingas. A paz do Senhor a todos os irmãos. Silvia Lopes. Evangelista Emerson. A paz do Senhor a todos os irmãos que já estão ligadinhos conosco. No nome santo de Jesus. Conforme eu estava falando. Jesus, ele vai descansar. Enquanto Jesus descansa. A embarcação que Jesus Cristo estava com os seus discípulos. Ele vai sofrer agora uma tempestade. Porque o mar que eles estavam. Que é conhecido como o mar de Genezaré. Era um mar que ficava no meio de uma depressão. E essa depressão normalmente era cometido por fortes ventos. E certamente quem conhecia demais sabia que essas tempestades eram normais. Mas entenda uma coisa. Tem pessoas que enfrentam tempestades anormais e se desesperam. Naquele momento os discípulos estavam enfrentando uma tempestade anormal. Ei, vai vindo tempestades que você não vai entender. Vai vindo tempestades que você vai ficar falando assim. Mas Deus, e agora? O que que eu vou fazer? Não se desespere. Por mais que pareça que Jesus Cristo está dormindo. Ele está no barco. Jesus Cristo está no barco. Jesus Cristo está no barco. Por mais que pareça que Ele está silenciado. Deus poderoso. Por mais que pareça que Ele está silenciado. Em silêncio. Tem um louvor que diz. No silêncio Deus trabalha por você. No silêncio neutraliza o inimigo. No silêncio Deus trabalha. Tem pessoas que acham que no silêncio Deus se esconde. Que no silêncio Deus não fala. Que no silêncio Deus fica de braços cruzados. Não, não, não. Meu santo, minha santa. É principalmente no silêncio que Deus age. É no silêncio que Deus vai curar esta enfermidade. É no silêncio que Deus vai abrir a porta de emprego. É no silêncio que Deus vai salvar o teu filho. É no silêncio que Deus vai libertar a tua filha. É no silêncio que Deus vai consertar o teu casamento. É no silêncio... É no silêncio que descansa o teu coração. Acalma a tua alma. Descansa. Quem te prometeu garante. Não é assim que o hino diz? Descansa. Este mal não é pra morte. Não é pra morte. Descansa. O Todo-Poderoso está te dando vitória nesta noite. Então somente descansa. Jesus Cristo estava descansando. Enquanto Ele descansava, a tempestade assolou o barquinho. Alguém olha para o teu barquinho e fala. Meu barquinho já era. A tempestade que está assolando o barco não vai suportar. Sabe, alguém olha para o teu barco e diz. Hum, esse barquinho não vai suportar nada. Alguém olha para o teu barco e fala. Hum, esse barquinho vai naufragar. Mas mal sabem eles. Que nesse barquinho que você está. Que é a tua vida. Que é o teu chamado. Que é o teu ministério. Que é a tua família. Está Jesus Cristo de Nazaré. Alguém está falando. Já era. O barquinho naufragou. O barquinho vai ir a pique. Já era. Acabou. Mas mal sabem eles. Que dentro dele está o grande eu sou. Dentro dele está o leão da tribo de Judá. Dentro dele está aquele que tudo pode. Aquele que tudo faz. Aquele que abre um lá vermelho para o pouco passar. Descansa. Descansa. Quem te prometeu garante. Descansa. Este mal não é para a morte. Descansa. Sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisas descansar. Você já compartilhou essa live? A paz do Senhor, irmã Cristiane e Fadil. A paz do Senhor a todos os irmãos que já estão conosco. Compartilha essa live. Compartilha. Coloca aí hashtag. Descansa. Quem te prometeu garante. Glória. O texto sagrado vai dizer que no meio da tempestade eles se desesperaram. Entenda uma coisa. O teu tempo de crente não vai te eximir das tempestades da vida. O teu tempo de evangélico. O teu tempo de pastorado. O teu tempo de presbitério, de diaconato, de levita. Não vai te eximir das tempestades da vida. Mas tem dois tipos de pessoa missionária. Os que enfrentam a tempestade tendo a certeza que Jesus Cristo está no barco. E os que enfrentam a tempestade e ficam desesperados mesmo com Jesus Cristo no barco. Que não era para ficar, né? Não era para ficar. Os discípulos, eles tinham experiência com Deus? Tinha experiência. Porém, eles passaram aquela grande tempestade. Passaram aquela grande tempestade. Nós ainda estamos na terra. Estamos na terra. Então vamos passar a tempestade. Vamos passar. Mas temos a certeza que o Senhor Jesus está conosco. O próprio Jesus Cristo falou o quê? No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom? Tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo e nós também vamos vencer. Fique tranquilo. Você vai vencer essa tempestade. Você vai vencer esse deserto. Jesus Cristo está contigo. Ele caminha do teu lado te dizendo. Descansa. Essa tempestade não vai te matar. Enquanto eu prego aqui, o Espírito Santo de Deus manda te dizer. Aleluia. Rebi baracancho, rebi naragai. Esta tempestade não vai te matar. Aleluia. Ei, mulher Essa tempestade do câncer Que assolou Que assolou as tuas mamas E você está desesperada Você coloca a cabeça no travesseiro E fala, Deus, como que vai ser aquela quimioterapia? Você coloca a cabeça no travesseiro e fala Deus, como que vai ser aquela radioterapia? E o teu coração está pesaroso Você está preocupada O meu Deus manda te dizer O teu barco não vai naufragar no meio dessa tempestade da enfermidade Deus, Ele te diz nesta noite gloriosa Descansa Essa tempestade não é para a morte É para te tornar melhor Jesus Cristo estava preparando Moldando os seus discípulos Para o que eles iriam receber do outro lado Entenda uma coisa Conforme eu prefaciei Passar para o outro lado É vivenciar novas experiências Tem pessoa missionária que nunca sai da mesmice Porque não quer Passar para outra banda do lado É Não, mas vou passar para o tempestade? Não vou, não Vou passar para o prova? Não vou, não Mas quer milagre Mas para alcançar o milagre Tem que passar para outra banda do lado Está entendendo o mistério? Tem que passar para outra banda do lado Para vivenciar coisas novas da parte de Deus Resumindo O texto vai dizer Que eles vão clamar Tem um louvor também que diz Posso clamar Já tenho fé para descansar Eles clamaram Quando eles clamam missionária Jesus desperta Isso aqui é muito forte Isso aqui é muito forte Calamanto Quere a fé Se você não clamar Não tem como Jesus Cristo despertar Se você ficar de boca fechada Se você cruzar os braços No meio da tempestade A tempestade vai te matar Vai acabar com tua casa Vai acabar com tua família Não pode parar Não pode parar Tem pessoa missionária Que está no meio da tempestade Mas cruza os braços E se entrega para a tempestade Não Labar a cancha Tem que machar Tem que malar a manco Você vai vencer Se parar vai ficar pior Então melhor Machar e continuar confiando E tendo fé Que Deus vai agir por ele Não é verdade? Deus colocou Ezequiel No meio de um vale De ossos secos Pensa numa tempestade Irmão E o que Deus falou para ele? Profetiza O filho do homem Imagina se Ezequiel Se prostrasse No meio daquela tempestade Cheio de vale de ossos Imagina irmão Ele escolheu Profetizar É Porque aos olhos dele Estava impossível Estava impossível Mas aos olhos de Deus Tudo é possível Entendeu? Então O mistério Nessa noite É você profetizar No meio do vale A paz do Senhor Pastor Orlando É você profetizar No meio da tempestade É você Clamar No meio da tempestade Um outro exemplo De alguém que clamou Foi o próprio Bartimeu Pensa numa tempestade Eu estou aqui Parafraseando o texto Para que você possa entender Contextualizando Para que você possa entender Pensa numa prova Irmão Pensa num vale Que aquele homem passou Pensa Mas quando ele percebeu Que era Jesus Ele começou a aclamar E a dizer Jesus Filho de Davi Tem misericórdia De mim No meio da tempestade Da enfermidade Ele clamou Aí eu te pergunto Até quando você vai ficar Acostumado com uma tempestade Até quando você vai Se entregar para a tempestade Deus nessa noite Está dizendo É tempo de se levantar A tempestade não vai te matar A tempestade não vai te deter Meu santo e minha santa Tudo passa Tudo passa, né missionária? Agora é promessa E a palavra Tudo passa Até a uva passa Essa piada é velha Tudo passa Até a uva passa Irmão Deus nessa noite Está dizendo Essa tempestade Não vai te parar Essa tempestade Não vai te deter Do outro lado Tem algo grande Para você fazer Tem algo grande Para você fazer Do outro lado Varão Varoa Ei, desperta Vamos vaso Desperta Na terra Tem grande Tem grande Desconto Para você fazer Do outro lado Você vai se entregar Para a tempestade Você vai se desesperar Na tempestade mesmo Tendo Jesus Cristo No barco Ai, mas Jesus está dormindo Vai estar no barco Meu filho Mas Jesus Cristo Não desperta Vai estar no barco E tem algo que acontece Que é para um propósito De Deus Tudo acontece Para um propósito Para um propósito Então Algo aconteceu Para Deus fazer Algo melhor Não para a pessoa Ficar parada E acostumar Com o que está acontecendo Não É verdade Ficar parado não Tem que crer E ter fé Que Deus Tem um propósito Para essa situação É a mesma coisa Aquela A historinha Da rã Se você pegar a rã Colocar ela Dentro de uma frigideira Com água fria E esquentar A rã Ela vai Ela vai se adaptando Aquele ambiente Vai se adaptando Vai se adaptando Vai se adaptando E ela acaba morrendo Cozinhada Mas ela não pula Daquela situação Porque o corpo dela O sistema dela Vai se adaptando Tem pessoas Tem crentes missionárias Tem pessoas Que se adaptam Se adaptam A situações Tempestuosas E se acostuma Com tudo aquilo Deus nessa noite Está dizendo Para você Não se acostume Com a tempestade Não se acostume Com esse casamento Falido Com esse ministério Falido Não, não, não Deus nessa noite Está dizendo Se levanta Se levanta Se levanta Cabaracalavaço Glória a Deus Eles clamaram Missionária Quando Quando eles Clamam A paz do Senhor Presbítero Antônio Oh glória Aleluia A paz do Senhor Irmã Viviane Glória O texto diz Que eles Clamam Quando clamam Jesus Cristo Desperta Quando Jesus Cristo Desperta Jesus repreende Primeiro eles Para depois repreender O vento Fala para eles Homens de pequena fé Jesus estava querendo dizer Eu estive a todo tempo Aqui E vocês se desesperaram Calaciar Colocaram a tempestade Maior do que Deus Calaciar Com o mão da raga Subterramar O Senhor Jesus é maior Do que todas as coisas Olha o que forte Que a missionária Falou aqui agora Repete de novo O que você falou Colocaram a tempestade Maior Do que Deus Mas Jesus Jesus Cristo É maior Do que a sua tempestade Qualquer tempestade Jesus Cristo É maior Jesus Cristo Repreendeu eles Primeiro Depois repreendeu A tempestade E o texto vai dizer Que fez uma grande Bonança Ou seja Fez uma grande paz Está chegando um período De paz para você Depois dessa tempestade Está chegando um período De bonança Para você Depois dessa tempestade Então somente descansa No nome de Jesus De Nazaré Faça o teu pedido De oração Missionária Quer deixar uma palavra? Essa palavra Foi muito boa Foi forte né missionária? Glória a Deus Eu tomo posto Essa palavra Porque muitas pessoas Estão parando Diante das situações Tempestade Por uma notícia Que recebeu Por uma Algo que aconteceu Uma calunha Uma fofoca Algo Algo E o Senhor Deus Está dizendo Você não devem Você não devem colocar Isso maior Maior é o teu Deus Maior Aleluia Glória a Deus É Jesus de Nazaré O teu amigo O teu amigo Você não pode parar Ele está do seu lado Aleluia Coloque ele em primeiro lugar Em tudo Porque você vai vencer Essa batalha Aleluia Aos teus olhos Está impossível Mas aos olhos de Deus Tudo é possível Glória a Deus Deixe ela entrar Na sua alma E nesse coração E tudo vai dar certo Igreja Continue confiando Continue acreditando Nesse Deus Porque você Já é vencedor Amém Deus abençoe Vamos orar Por seu pedido De oração Pela sua vida E o seu diante Globo Terra Veio nesta noite Com força Para abençoar Sua vida Em nome de Jesus Faça o seu pedido De oração Nós vamos estar Apresentando o seu nome Tá bom Como sempre eu falava Eu vou continuar falando Existe um anjo Do Senhor aqui Anotando cada pedido De oração Levando ao céu Glória a Deus Nós não estamos só É que o nosso Pastor Presidente fala Pai, Filho e Espírito Santo Nós não estamos só Não está só nós dois aqui Glória a Deus Aonde é falado de Deus Ele se manifesta Na sua casa Onde você está É altar de Deus Glória a Deus Vamos orar então A presença de Deus Aqui no Senhor Aleluia Faça o seu pedido De oração aí Por gentileza Glória a Deus Senhor Deus Visita os pedidos De oração Da irmã Viviane Da irmã Cristina Teófila Visita nesta noite Senhor Cada pedido de oração Senhor meu Deus Pelo poder do teu Poderoso nome Senhor visita Senhor Os pedidos de oração Da irmã Maria Marcolino Da Val Brambrilha Deus visita os pedidos De oração Senhor Deus Pai querido Pai amado Pelo poder do teu Poderoso nome Senhor visita Senhor Deus Cada pedido de oração Senhor Estende as tuas mãos Senhor da glória Pelo poder do teu Poderoso nome Entra Senhor Na saúde Visita Senhor os pedidos Da irmã Nádia Tinha Visita Senhor Meu Deus Os pedidos de oração Senhor meu Deus Da irmã Maria Marcolino Da irmã Maria Toma nas tuas mãos Senhor os pedidos De oração Nesta noite Gloriosa Entra Senhor Com tua mão poderosa Senhor operando Senhor visita Os pedidos de oração Senhor da irmã Do irmão André Visita Senhor Deus A Fabiana Pai em nome de Jesus Senhor estende as tuas mãos Pai em nome de Jesus Entra Senhor Com tua mão poderosa Visita o nosso pastor Presidente Gilberto de Paula Pastora Vilma de Paula Visita o presbitor Antônio A missionária Ana Paula Os seus filhos A igreja dos cerejeiras A igreja Senhor do imperial Aqui na subsede Toma nas tuas poderosas mãos Senhor as nossas vidas Visita os nossos filhos Da força Da graça Pai visita Senhor Meu Deus Pai em nome de Jesus Senhor Nesta noite gloriosa Dá vitória Visita Senhor A irmã Senhor Pai querido Pai amado O irmão que está nos escutando O irmão que vai assistir Depois esta live Dá vitória para ele Dá vitória para ela Entra Senhor Com a tua mão poderosa Porque operando Deus Quem impedirá Glória 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 a Deus Amém Glória a Deus 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 Glória a Deus